Amigos do programa do Pacheco, eu me encontro aqui na delegacia de polícia da cidade de Corota. Mais uma operação da polícia civil no comando do delegado Fontenelle. Prenderam um elemento acusado de tráfico de droga no bairro da União. E vamos conversar que ele quer se defender, porque dizem que o filho dele tem participação, mas ele disse que não, e aí ele assume que a droga é dele e não do filho dele. Vamos ver, vamos conversar com ele agora. O seu nome? Meu nome é Antônio Cláudio Mota de Souza. Apelido? Não tem negócio de apelido. Certo, a droga é sua ou do seu filho? A droga todinha é minha, rapaz, é minha. Toda droga é sua? É minha, lá não é muita droga não, não é nem um kit de maconha não. Eu ia trabalhar agora, estou com um mês que comecei a vender essa droga aí. Agora, o que você estava fazendo com essa droga? Ora, eu estava conversando de vender, me comprar uma perna para mim, que o meu benefício não está dando. Quer dizer, a perna, você queria vender a droga para comprar uma perna para você. Certeza. Agora, meu filho não tem nada a ver com droga não, estou falando que eu sou de maior, meu filho de menor, eu mando ele levar a droga lá. Quer dizer que todo abacaxi você não é meu, é meu, eu estou de meu, só vou dizer de quem é. Então diga para o delegado que a droga é sua. É minha? Rapaz, a droga é minha. Não é do seu filho? Não, meu filho não tem nada a ver, só faz usar. Tu acha que alguém te dedurou? Com certeza. Teveu um dedo duro? Teveu um dedo duro, agora não sei nem quem é esse desgraçado aí não. Agora, se eu vou dizer que a droga do meu filho, a droga é minha, rapaz. Há quanto tempo você vem de droga? Não estou nem um mês. Nem um mês? Ah, me pegaram logo. Estou falando que você era a morte do meu filho, essa morte era... Cocaína, tinha cocaína? Não, só um negócio de cocaína, só um negócio de maconha. Só maconha. O seu nome completo? Meu nome é Antônio Clédson Mota de Sousa. Ah, esse o Clédson Mota de Sousa, ele agora há pouco foi preso pela polícia civil da cidade de Coruatá. Barro da União? Certeza. Barro da União? Barro da União. Você já foi preso alguma vez? Ah, fui preso faz tempo, mas com baderna mesmo. Primeira vez que fui preso com droga. Você mesmo, sem a perna, foi preso por baderna? Não, era bom. Aqui eu estou... Como foi que você ficou sem essa perna? Aqui foi um acidente em São Paulo. Tiro? Tiro não, daqui foi assinante de moto. As caras tivessem me dado um tiro, eu já tinha matado ele. Você já matou? Nunca matei. Você já matou gente? Nunca na minha vida. Você já usou arma? Já usei faz tempo. Qual tipo de arma? Trinta e oito. Mas não tenho nem arma, nada, nada de arma. Eu vou entrevistar o delegado agora, porque o seu filho também foi detido, foi? Foi, mas foi eu que mandei ele levar a droga lá. A droga é minha, senhor. Essa droga você vinha de onde pra você? Ah, essa droga aí foi eu que fui buscar aí mesmo. Tem gente demais que uma droga aí, vende, deixa ninguém saque. Você foi pegar onde essa droga? Rapaz, eu fui pegar muito longe aí, ó. Aonde? Aonde Codó aí, eu mesmo, sozinho. Mas não sei nem quem é ninguém, não. Mas como você chegou até essa droga? Ah, mas isso aí o cara chega em todo lugar tem droga. Quanto você comprou de droga? Ah, eu não comprei nem meio quilo de droga não, rapaz. Era meio quilo só. Quanto custou? Custou mais ou menos dois mil reais. Você pode ficar ouvindo aí que eu vou falar com o delegado? Pode falar. Olha, delegado, esse rapaz, quantos quilos de droga foi prendido com ele? Bom, tem uma barra ali de 700 e poucas gramas, aquela barra maior. E tem mais umas que já estão cortadas, dá uns 170 gramas por aí. Delegado, então daqui ele vai seguir pro presídio? É, vai ser autuado, né, vai ser pelo flagrante do crime de tráfico de drogas. O filho dele, a gente vai ver aí como é que tá a situação dele. Vai depender das declarações dele, do menino também, adolescente, né? Agora você vai querer saber onde foi que ele comprou essa maconha, né? Tem algumas situações que a gente não pode nem colocar ele também em situação muito difícil, né? Esse tipo de coisa, a gente sabe que se ele fala, ele morre. Aí tem umas coisas que a gente... Tem umas coisas que a gente sabe de outra forma, não precisa ele me dizer pra eu saber, não. Olha, amigos, no programa do Pacheco, vocês que estão acompanhando a TV Difusora, mais uma operação da Polícia Civil na cidade de Coruatá. Desta vez, prenderam esse aqui, ó. Só tem uma perna, só tem uma perna, mas também, ele é perigoso, doutor. Não, é traficante, né? Não tem a prática de lesão que ele tenha cometido ou ameaça contra ninguém. O problema é que o tráfico, por si só, ele serve pra financiar uma série de outras práticas deletivas, né? Aqui em Coruatá, como você sabe, é um local em que é uma célula do Comando Vermelho e a principal fonte de financiamento do Comando Vermelho é o tráfico de drogas. Então, na verdade, essa luta nossa contra o tráfico é pra desarticular financeiramente a facção criminosa. Ok, pra fechar, olha, você teve seu direito de resposta, você pediu a resposta pra informar que a culpa não é do seu filho. Rapaz, eu tô falando, se fosse outro pai covarde dizer que era dele, que era de menor, a droga é minha, meu filho não tem nada a ver, não, meu filho só é um usuário de droga, foi eu que mandei levar a droga lá pra vender. A morta não tem nada a ver, não tá com o mês que eu comecei a vender essa droga. Ele pediu o direito de resposta pra defender o próprio filho. Pois é, mas se meu filho não tem nada a ver, a droga é minha. Ele tá afirmando que é dele, pediu pra falar e tá aqui. Pois é, a droga é minha. Pra quê? O dono da droga é eu. Comecei agora, mas já caí. A moto do meu filho já tem mais de três anos, um, dois anos do meu filho tem a moto dele, só. Aí foi de um empréstimo na minha perna. Começou agora. Comecei agora e já caí. Fazer o quê, né? Tô preso.